Aproximadamente um mês atrás, a gente recebeu a informação que o indivíduo de nome Lohan estaria vendendo uma quantidade muito grande de drogas sintéticas no bairro Jardim Vitória. A partir daí, a gente começou a fazer diligências, fomos até o local, fizemos algumas campanas e tal, conseguimos descobrir, qualificar esse Lohan e descobrimos qual era o local que ele usava para guardar essa droga e onde ele estaria morando. Então, na quarta-feira agora dessa semana, a gente teve a confirmação que ele realmente estava morando nesse local e que as drogas estavam guardadas lá. Então, a gente foi até lá, por pouco ele saiu antes da nossa chegada, mas aí a gente foi até o local, fez uma busca nesse apartamento e o apartamento é um apartamento típico para guarda de drogas, onde poucos móveis, só uma cama, um armário, uma televisão e dentro desse armário tinha uma mochila e dentro da mochila a gente encontrou 2.545 comprimidistas, 15 porções de maconha e uma bola de tamanho considerável de hachiche. Sobre esse êxtase, doutor, fala para mim, porque parece que ele está personalizado, tem alguns detalhes ali de cor, de apelido, digamos assim, como é que é isso? É, a gente encontra ali 4 tipos diferentes de êxtase, um de cor azul com o nome Skype, um cor vermelha com o nome GQT, um amarelo com o símbolo do Bob Esponja e um branco com a inscrição Gold. São tipos diferentes, a gente vai ter que analisar aí agora o laboratório para ver se a composição é a mesma ou se há tipos diferentes de produtos químicos envolvidos.